Olá pessoal, eu gosto bastante de assistir série com as minhas amigas da Netflix e a gente assiste um episódio por dia e a série da vez que nós escolhemos pra ver juntas foi Diableiro e eu decidi trazer o que eu achei, a minha opinião dessa série aqui pra vocês Em um mundo em que os anjos abandonaram, desistiram da humanidade e foram embora uma garota é sequestrada e o padre Ventura vai fazer de tudo pra encontrá-lo pois ele acabou de descobrir que ela é sua filha A mãe dessa garota, ex-namorada do padre, quando ele ainda não era padre ela acaba falecendo no hospital porque ela tem uma luta corpo a corpo com o sequestrador da filha e uma das enfermeiras acaba dando o cartão do Diableiro para o padre pois ela acredita que aquele caso não é um caso comum de sequestro infantil Inspirada no livro É o Diablo, me obligou, acho que é assim que se pronuncia do Francisco Ragnabek A série é apresentada como sendo de terror mas só se você for uma pessoa assim que é muito impressionável pra ficar com algum tipo de medo porque nem de longe ela causa terror alguns sustos talvez por causa de alguns jumpscares no máximo No início a série não me prendeu muito mas foi só passar alguns episódios que eu comecei a me importar com os personagens e então eu comecei a ficar mais curiosa a respeito do que estava acontecendo Tem alguns pontos fracos como algumas cenas bestas de possessão demoníaca algumas coisas bem clichê assim e tentativa de piadas que não tem graça nenhuma e são feitas em momentos inoportunos Mas de um modo geral a série me agradou Os Diableiros são pessoas capazes de controlar os demônios através de feitiços Esses feitiços são em maior parte astecas e há também uma quantidade que eles dizem ser arcanos e que aí esses são pronunciados em latim Bem, dos personagens Elvis, que é o Diableiro Ele não me convenceu muito Ele é um tanto caricato A criação dele é um tanto caricata e me incomodou um pouco Não apenas no estilo mexicano que a gente está cansado de ver na maioria dos filmes que retratam o México, os mexicanos, enfim mas também aquele jeitão um tanto cafajeste eu não curti muito Kjeta, que é a enfermeira, a irmã do Elvis Ela é uma mãe que está traumatizada com o desaparecimento do filho que o filho ainda era bebê tinha uns 10 meses de idade mais ou menos e ele desapareceu de dentro do apartamento dela e ela acredita que esse caso do desaparecimento das crianças pode levar eles até o filho desaparecido dela Ela, eu gostei mais da criação do personagem dela Ela pareceu um tanto mais crível para mim Nancy, uma jovem capaz de dominar os demônios dentro de si mesma e usá-los para o seu próprio interesse Eu achei o personagem dela ótimo Gostei muito da atuação dela E temos, por fim, o Padre Ventura ou o Diego do RBD Que, para mim, ele foi totalmente desnecessário em 90% da série Bem, pessoal, essa sim foi uma opinião um tanto superficial da série Eu não sou nem de longe crítica de série e de cinema Mas eu gosto de trazer a minha opinião aqui para vocês quando eu assisto uma série que não está sendo tão comentada que não tem tanta gente falando que não tem tanta gente recomendando ou falando mal Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo se vocês chegaram a assistir a série Eu acho que ela é um passatempo um tanto válido Se você não tem nada mais interessante para maratonar A segunda temporada, se eu não estou muito errada já foi confirmada E eu pretendo assistir sim a hora que sair Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima